Mas agora vamos ouvir a promessa do Menino da Vila. Neymar diz que mudou e que quer reencontrar o técnico Dorival Júnior para fazer as partes. Isso daí é um abração a ele. Aos 18 anos ele vale 80 milhões de reais. Recebe salário suficiente para recusar uma proposta do milionário Chelsea da Inglaterra. Mas ainda é criticado pelo comportamento imaturo em campo. Com uma opinião original, Neymar se defende. Os jogadores vindo de família simples, eu acho que já estão até mais preparados para a vida. Fica mais forte? Acho que fica mais forte. Então agora vamos falar de um cara de 18 anos, ídolo da torcida brasileira, que está ficando rico, que a gente sabe. Mas que andou se metendo aí em confusão. Você conhece esse perfil ou não? Conheço. Algumas pessoas chegaram a comentar que sucesso tinha subido a sua cabeça. Você acha que o seu comportamento mudou depois que você explodiu como jogador e fez um novo contrato com o Santos? Acho que não acontece isso não. Eu acho que eu continuo a mesma pessoa, a mesma pessoa brincarona. Você está bem? Estou bem, estou bem. Está feliz? Estou muito feliz. Estou realizado com tudo que está se passando na minha vida. E onde você pensa em chegar? Onde você quer chegar? Quero escutar todos os melhores campeonatos do mundo. Desde Paulista à Copa do Mundo. Mas Neymar não estava na seleção que jogou contra Irã e Ucrânia agora em outubro. Você encarou isso como um castigo? De não ter sido convocado? Sim. Acho que pelo que eu fiz, pelo que eu errei, eu entendi o porquê da não-convocação. Neymar está falando das confusões em que andou se metendo. Em setembro, irritado com a marcação recebida na derrota para o Ceará, ele começou uma briga no fim do jogo. Você andou perdendo a paciência, com uma certa facilidade, digamos, em alguns jogos do Santos. O que andou acontecendo? Você estava em uma fase mais rebelde? Dá para dizer isso? Eu digo rebelde, né? Acho que eu tenho apenas 18 anos. Acabei errando uma vez, que não vai acontecer mais. Ter que amadurecer rápido demais, assim, tão depressa, aos 18 anos, pira um pouco? Acho que não tem como amadurecer de uma hora para a outra, né? A gente vai aprendendo com a vida. O melhor ensinamento veio no jogo seguinte. O Atlético Goianiense versus Santos. Você sofreu um pênalti, queria bater, e então o técnico do Santos, Dorival Díner, disse que não seria você. Você explodiu ali. Eu errei, errei de verdade de ter feito aquilo, de ter explodido. Mas é um sentimento que a gente não tem como controlar, né? Todo ser humano erra, todo ser humano explode. Nos últimos minutos, Neymar passou a exagerar nas firulas com a bola. Por que que você fez aquilo? Todo mundo falou que o Neymar começou a fazer gracinha, mas sempre foi o estilo de jogo do Neymar. Não foi de birra, então? Não foi de birra. Não foi birra? Não foi birra, não. O capitão do time, Edu Dracena, achou que foi birra, e os dois discutiram em campo. Neymar ficou com fama de ser um jogador mimado. Nós vamos criar um monstro. Seu pai parece ser uma figura muito presente na sua vida, inclusive está aqui hoje com a gente nessa entrevista. Ele fala ou não para você hoje? Fala, fala. Você recebe bem numa boa? Recebo bem numa boa. A gente ficou meio chateado, né? Mas quando é conselho de pai, a gente tem que escutar. Neymar revela agora como foi a noite, depois do jogo da crise. Você ficou com vergonha? Fiquei, fiquei com vergonha. Fiquei com vergonha de ter chegado em casa, de ter visto minha mãe chorar. Quando seu pai falou com você, a sua mãe chorou, você se tocou ali? Me dei conta, me dei conta que tinha errado e feio, e tinha que pedir perdão para todos, né? Não só para o Dorival, mas como para minha mãe, para o meu pai, para os torcedores do Santos, para o Brasil inteiro, para o mundo, né? Sua mãe estava chorando. O que ela disse para você? Ela falou que não era o filho dela, né? Falou que não é o filho que ela criou. Ela queria o Neymar de volta, né? Queria o Juninho de volta, como se fosse chamada em casa. Na semana seguinte, diretoria e técnico não se entenderam sobre a punição dada a Neymar, e Dorival Júnior foi demitido. Você se sentiu culpado em algum momento? Não me senti culpado, né? Mas eu fiquei muito triste, né? Pesou na consciência? Fica, fica aquele peso na consciência, assim, do Dorival tendo ir embora. Praticamente foi meu pai durante oito meses, né? Eu gostava muito do Dorival. Depois que ele foi embora daqui, você não viu mais ele? Não vi, não vi. Se você hoje se reencontrasse com o Dorival Júnior, o que você teria vontade de dizer para ele? Eu daria um abração nele. Pretende fazer isso? Claro. Nós levamos o convite ao Dorival Júnior. Eu sinto que é do coração. E o Dorival hoje no Atlético Milher? Será que topa? Em qualquer lugar. É um menino que eu só tenho coisas boas a guardar dele. Abraço marcado. Neymar, olha, superobrigado pela sua entrevista, pelo seu tempo, pela sua paciência. Mas queria que você soubesse que, sendo santista ou não, todos nós torcemos para que você se dê bem no esporte, para que você se dê bem na vida. Portanto, juízo, hein? Eu que agradeço o carinho de vocês e um beijão para vocês. Até a próxima. Tchau.